Bom gente, quando eu peguei essa pasta de dente, eu achei que ela estava durinha, por conta de estar vencido ou algo parecido. Mas aí olhando a data de validade, ela está dentro da data. Mas o que interessa é o que está dentro. À medida que eu fui usando a pasta de dente, eu fui percebendo que o que tinha dentro não era exatamente pasta de dente. Por que eu resolvi divulgar esse vídeo? Porque eu fiquei com medo de só entregar para a empresa que fabricou e sumir. E a gente está vendo tanta coisa podre vindo nos produtos de alimento e higiene, que eu achei melhor abrir e ver. Olha só, é algo como se fosse uma luva de procedimento, com um nó embolorado. Aí eu fiquei com curiosidade para ver o que é. Dá para ver que é um latex. Para vocês verem, está lacrado, como foi feito de fábrica. Eu vou cortar agora para a gente ver, matar a curiosidade. Nossa, o que é esse? Não sei o que é. Não sei o que é, mas... Não sei o que é, mas... Não sei o que é, mas... Meu pai do céu, o que é isso, gente? Dentro, no topo de pasta. Maconha, Edson. Não, cara. Gente, que horror. Não sei o que é. Gente... Manda para o laboratório para nós. É melhor guardar isso e mandar. Eu não sei nem se isso aqui não é uma camisinha, viu? É. Está bem parecida, Edson. E aí, todas as fitas...